Fala pessoal, aqui é o Chap, sejam bem-vindos a mais um Mega Man X3 Projeto Zero, falei certo agora, hoje Blast Hornet Ah, até que foi bonitinho, até que eu falei bonitinho Nossa, eu vou cantar, acho que eu falei isso em todas as fases, eu vou cantar agora essa música Ai caramba Tem música muito boa, olha esses mixes, lembrando que a versão de Super Nintendo tem as melhores músicas do que a versão de Playstation e Rockman Rapaz, é as melhores das melhores músicas, vou falar pra você, o que tem aqui em cima? Oi, ah tá, eu ia precisar, ai eu ia precisar disso né, pra chegar aqui né Aham, mas eu acho que ali também é só... não é coração né, é armadura não é? Não é o coração ali, é? Eu acho que não Não, não lembro de ser daquele jeito o lugar do coração Pra falar a verdade Aqui tem subchefe? Eu acho que... eu acho que não Tem, tem sim Ah, é o 3D Nossa, você tá aqui, cara Minha nossa Você tá aqui, cara Quanto tempo não lhe vejo Ah, droga Errei a espadada Agora é que ele fica complicado Que eu não gosto Fica pulando que nem um saci Exatamente Isso mesmo Isso mesmo Uh Ok Um quase nada de... De coisinhas É aqui não, coração É aqui não, coração Coração, coração não Ok É aqui Aham, cadê Na verdade é aqui que eu... Mas se eu já tinha... mas eu peguei já o bagulho Então nem precisava ter... Ter coisado o menino aqui Porque aqui eu lembro que tinha... é, aqui a gente liberta o... Se eu roubou aqui Mas eu acho que... Nem precisava Porque eu já tava falando que eu podia usar o... O sapo lá, o frog Hum Interessante Inter... Interesting Achei que nem precisava Nossa, imagina eu caio de novo Aí ia ficar muito feliz Uh Pupu Pulububu Já não vai ter aqui os negócios da caixa Aquele... Subchefe bizarro Aham... Coração? É, coração Os coração desse jogo não estão muito bem escondidos, né? Nossa, o... A vida dele tá indo lá pra casa do chapéu Olha aonde tá vindo a vida dele Aham... nada? Nada Tem... vai encostar lá no... no topo da tela o bagulho Ah... bem que podia, né? Bem que podia ter ido Tu, 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 tu Já é? Já é? Caixas? Nossa, esse speedrun Que isso, rapaz Fala, minha querida Ah, eu tô na vida zero, bodega Eu devia ter visto isso É Uma pena Eu esqueci de morrer A primeira vez Esqueci de morrer a primeira vez Porque aí Eu já morri e eu podia Tentar pelo menos lutar com o chefe Na Buster, mas eu não quero fazer Isso com a vida zero Então, felizmente Foi feito Pra isso, né? Essas arminhas Aí, foram feitas pra isso, né? Foram feitas pra isso Só isso que eu tenho a dizer Só isso que eu tenho a dizer Agora ela só tá fazendo uma E já é Fez só umas curvas ali Ficou um preto na cabeça aí Já era E aí? E aí? conseguimos o que conseguimos o para se que bom é bom ou historinhas e agora o que está acontecendo alguma novidade assim geral parece que eles criaram aquela hambúrgueria mesmo de verdade o doutor do player é eles roubaram o doutor peppers e virou o doutor do player como poderia saber disso era um projeto secreto sim era um projeto secreto transformar doutor pepper em doutor do player mas agora devemos impedi-lo para salvar meus queridos vocês devem ir atrás do da lanchonete doutor do player para conseguir a receita secreta a receita secreta sim a receita secreta o que faz eles tão poderosos vocês devem pegar os para si mas isso vai ser muito difícil é melhor vocês conseguirem logo então vamos vai show show mas você não quer dizer o sigma de volta como assim sigma de volta aqui não quer dizer nada é verdade só sigma poderia fazer isto bom temos um mapa show vai logo já disse vocês têm que pegar investigar e roubar o doutor do player imediatamente é entendido estou indo sim eu também vou conseguir fazer isso com um fim e é isso ok eu acho que deu para entender eu preciso para essa vida zero sabe como quando eu vou tirar essa vida zero quando eu morrer no chefe e aí eu falar putz eu devia ter ido na vida zero bom tem um life up que eu não peguei é bem aqui já hoje eu consigo usar o menino aqui eu não sei se eu consigo usar o menino a dança eu não vou usar o menino vou destruir na na base do da broca aqui se você nunca jogou megamen x3 e não sabe onde ficam os secretos é aqui um deles o coração dessa fase o povo poderia ele fez isso mesmo é e agora que eu não consigo infeliz oi x3 alguém viu aquilo de novo é lá o caramba não consigo voltar deixa eu ver se eu consigo pegar o meu deus vai olha aqui como que bugado só isso que eu tenho a dizer ah deixa eu morrer uou oi você tá diferente você tem essa também não tem ok você tá bem diferente para falar a verdade deixa eu morrer aqui rapidinho a não consigo nem morrer qual é nossa megamen nem lembrava você é tão pequena não consigo nem morrer nessa fase aqui vai caramba é só isso que eu precisava ter feito ai caramba eu lembro que tem espinhos aqui eu lembro disso eu lembro muito bem disso ui yes coração para nós uhu e agora salva sim senhor falta dois corações ah o daqui também tá no começo da fase bem aqui na verdade tem que ir por lá é por lá tchu tchu uh deixa eu pegar isso aqui tchu tchu nossa que slowdown rapaz não aguenta tantos sprites em tela ai é esses jogos de antigamente que não aguenta sprites em tela bom mais um coração para nós cara vai encostar vai encostar naquele final tô falando para você uh é compartilhado legal ou o que eu tô fazendo é compartilhado o os corações que a gente pega interessante muito interessante muito interessante tá faltando um sub-tank change k ah não não lembro aqui eu já peguei ah aqui eu não peguei nada e aqui eu tenho o s-tank para pegar aqui eu lembro mas mas primeiro ah socorro o zero não consegue carregar as bagaça é isso mesmo é o zero não consegue carregar as bagaça ok então chama o menino chama o menino x você carrega né sim você carrega preciso desse aqui aqui para pegarmos o h pronto é só isso só para isso que eu precisava de você meu meu bom como é que faz mesmo para voltar aqui que eu já não como é que faz assim ok agora você volte isso é só isso que eu precisava o bichinho robô voltou o robô não voltou ok e com o robô que fica de costas por algum motivo né não sei porque ele ficou de costas a gente desce em um desses daqui ó esse aqui e correciona ok olha só isso e o próximo aqui nesta sala nesta sala eu tenho que vir para cima e pegar qualquer um na verdade aqui né qualquer um dos meninos aqui vamos pegar o h não lembro quem é o h quem é o h o h é o que voa ah o h é este ok dá uma leve planadinha a gente cai com tudo aqui só isso qualquer um uh ele solta mísseis legal é não não foi muito dos úteis aqui é temos o entengue aqui e aí e muitas outras coisas legais e é isso isso faltou faltou ok próximo eu acho que é por aqui tem que pegar o sapo ou não eu não lembro para falar a verdade ou é por aqui ou é por cima você você não você não pula né você pula alto apenas você só pula alto eu acho que na verdade era é que eu é o x né eu não lembro desse aqui completamente como é que eu chamo você vem x eu acho que ele tinha que carregar ele tinha que carregar o gelinho né tem que carregar o gelinho né não era isso ah o gelinho está aqui agora né sai gelinho sai gelinho isso se não me engano era algo isso ok lembrei era isto e aqui aqui ali 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 aqui exatamente é aqui e a e esse esse é o último dos coletáveis senhor se Senhoras e senhores, let's go. Pegamos tudo. Só não pegamos os chips. Que a gente pega depois a armadura dourada. Que eu não lembro também aonde que era. Mas a gente descobre. Fazendo a primeira fase do Dupler. Porque eu acho que dá tempo. Porque teve muitos cortes e a gente fez poucas coisas. Ups, eu vim com o X. Você não é o protagonista hoje, meu querido. Sai pra lá. Sai, sai. Exatamente. Você é o protagonista, meu querido. É você. Zero. Seus cabelos ao vento. Mas dessa vez eles não copiaram uma fase qualquer. Ou essa fase. Ok, já lembrei. Ok. Ok, essa fase é. Ok. Eu não gosto disso aqui. Ok. Fiquei meio levemente tenso. Por um breve momento. Essa aqui que eu tenho. Ah, esse aqui. É. Esse aqui que tem que ficar fazendo isso aqui. Aí vem pra cá. E aí vem pra cá. E aí vem pra cá. E aí vem pra cá. Ah, esse aqui é aquele que tem a escada. Nossa, já tô lembrando. Nossa, tá vindo tudo na minha mente aqui. Toda a desgraça aqui. Ai, ai. Tem um bicho aqui, né? Sim. Senhor. Senhor Esquisitovesque aqui. Olha o X. Sério. Eu estou aqui pra ajudar. Vou parar o... O coisa para... O teto para colapsar. Cuide do Maverick. É, você não para o teto para colapsar. Porque o teto só para de colapsar depois que... É o... Eu derroto esse bicho aqui. Entendeu? Só aí que o teto para de colapsar. Senão o teto fica colapsando e a gente se lasca. Ele não parou o teto colapsando. Ele não parou o teto colapsando. Ele não parou o teto colapsando. Zero. Tem uma grande gente de Mavericks do Doutor... Dos Duplers. Vamos embora. Sim, nós vamos. Sim, nós vamos. Nós precisamos pegar a receita secreta. Nossa. Vamos pegar a receita secreta. Ah, você de novo, meu querido. Tio de bem. Acho que vai ter mais um dos... Eu falei que a vida dele ia quase chegar lá em cima. Quase está tocando o teto. Minha nossa cenoura. Tem coisa aqui. Tem coisa ali. E eu quero. Eu quero. Eu quero. Vamos lá. E... Go! Mudera. Ah, era o robô que tinha aqui, né? Acho que vinha um robôzinho. Lembrei o que tinha ali. O... Ah, lembrei-me. Ah, lembrei-me. Ah, lembrei-me. Cadê? Pega aí. Cadê? Aqui. Porque você está cheio de vida. Olha que lindo. Finalmente você veio, X. Eu só ficava vendo aquele zero bocó. Eu vou te dar um chifre que vai te deixar bem bonzão e dourado. Beleza? Beleza. É nóis. Tamo junto. Beleza. Estamos juntos. Tamo junto. Agora ele ficou douradinho. Ah, zero. Você está black zero. Cara, eu podia ter vindo aqui com o zero? Ô, amigo. Ô, amigo. Ô, amigo. Você está black zero? Uh, rapaz, rapaz. Consigo dar dois dashes? Não? Não consigo dar dois dashes. Eu só estou black zero mesmo. Tipo, não tem nada que seja... É, talvez o ataque seja mais forte. Talvez. Só talvez. Talvez. Mas um talvez bem talvez mesmo. Tipo, daqueles bem talvezados. Não, não está não. Está a mesma coisa. É só estética. Ok. Não dá para subir aqui. Ah, não. É, se fosse... Ok. Quem é o chefe daqui? Eu já não melei. Eu estou com a minha vida zero. Não, eu morri, né? Eu acho que eu não estou com a minha vida zero. Não, eu estou. Ótimo. Que bom que eu vi. Eu vio de novo, não é? Eu acho que eu vio de novo. Ah, não. É vocês dois. Ah, não. Aham. Você chegou. E você está diferente agora. É verdade. Os doutores duplers. Os sucos dos doutores duplers vão deixar a gente mais forte. É, e você vai morrer nas nossas mãos. Oh, noose. Oh, noose. Olá. Eu não gosto... Ah, eu odeio esse bicho para falar a verdade, viu? É, ele... É, eu odeio que ele faz isso. Ele faz isso. E aí ele faz isso também. É, e lá vou eu. E lá vou eu. Esse foi só um teste. Que barulho foi esse? Vocês ouviram o barulho esquisito no final também? Eu também ouvi. Ok, vamos lá. Vem, aparece. Ah, vai falar a mesma coisa. Vai. Não. Oh. Oh. Oh, bicho. Não, eu não gosto da mão. Da mão, não. Ah. Me larga, me larga, me larga. Me larga. Eu não sei como é que eu faço para ele me largar. Eu não lembro como é que eu me desvio também. Eu gosto da espada. Isso, espada é bom. Espada é bom. Espada é bom. Espada é bom. A mão não é boa. Espada de novo. Isso, espada é bom. A mão não é boa. Espada é bom. Espada é bom. Espada é bom. Espada, espada, espada. Espada é bom. Espada é bom. Ok, não foi tão ruim assim. Espada é bom. Ah, ok. Se ele ficar aqui, eu fico induzindo ele a fazer a espada, é? Ah, não. Ok. E... Já eras, meus queridos. Mas eu vejo vocês no próximo episódio de Rockman Mega Man X3 Zero Mission. Não é esse o nome do jogo. Mas eu vejo vocês lá. Obrigado por assistirem. Valeu. Ah, agora tem do outro lado. Ah, então tá, né? Yeah. Olha, é só até trocar de lado. Que coisa linda. Olha, é só até trocar de lado. Olha, é só até trocar de lado.